TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá amigos, o mal pode ser bom? Eu já devo ter tratado sobre essa questão em outras oportunidades. E vou tratar hoje, por exemplo, de uma situação que nesta semana, no decorrer da semana, na nossa região, em todo o estado, para muitos pode ter sido ruim, mas para outros tantos terá sido bom. Falo das chuvas. As chuvas que vieram em grandes volumes, que já vinham sendo anunciadas e já estavam até desacreditadas, porque se anunciava que ia chover, não chovia, e a coisa se prolongava. E ocorre que, por fim, a chuva veio, veio uma quantidade significativa, muitos milímetros de água. Tivemos uma pequena enchente, ainda estamos, né, de que não foi de grandes proporções. Em alguns lugares provocou estrago, certamente, mas também a chuva, ela lava o asfalto, ela lava os telhados, ela lava a alma, de certa forma, porque para quem tem essa crença, essa forma, quer dizer, ela dá uma revigorada nas pessoas, ela ameniza a temperatura, dá um equilíbrio. Já estamos em pleno verão, hoje, com uma blusinha de manga. Quer dizer, o que é ruim para uns, é bom para outros. E eu falo disso para dizer que nem sempre aquilo que o nosso olho vê é aquilo que realmente é. E eu me lembro de uma imagem que está percorrendo as redes sociais, que diz que se você não está olhando a mesma coisa que eu estou vendo, é porque você não está olhando sobre o meu ponto de vista. E na imagem, a gente vê retratado um algarismo, um número, que pode, se olhado de um lado, é enxergado como nove, olhado pelo outro, é enxergado como seis. Então, precisamos começar a nos colocar no lugar do outro na hora do diálogo para poder entender a sua percepção, para poder ter a sua noção sobre o que está vendo e talvez a gente possa, com esse ato de se colocar no lugar do outro, nos relacionarmos melhor, interagirmos melhor, sermos menos intransigentes, menos arrogantes com os nossos posicionamentos. Então, o ruim pode ser bom e o bom pode ser ruim, depende do lugar de onde se olha. Eu volto na próxima semana. Obrigado.